O que me afastou do futebol português foi as questões das opções que fui tomando, das possibilidades que fui tendo ao longo da minha carreira, depois de aceitar diferentes tipos de projetos, uns em que se valorizaram mais de umas coisas, outros em que se valorizaram mais de outras. Já o disse também e repito, se me perguntam se há alguma vontade neste momento ou se a minha ideia passa por voltar a trabalhar em Portugal neste momento, diria que não, até por algumas coisas que já vos mencionei anteriormente também. Mas o que me afastou, digamos assim, teve a ver com opções de carreira, do qual não me arrependo, não tenho essa preferência de poder trabalhar numa seleção ou trabalhar num clube. Já tive ambas as experiências, mesmo o facto de sair de clube para a seleção e depois sair de seleção para clube, voltar à seleção, ou seja, já estive nos diversos contextos e saindo de um para o outro de ambas as formas, não há aqui uma dificuldade de adaptação a um ou ao outro e veremos o que acontece no futuro e depois tomarmos a melhor decisão, agora aproveitar para descansar um bocadinho, e aí e aí e